Bom dia, de Washington. O meu nome é Dr. Anawar Bukharas. Sou professor de contraterrorismo, antiterrorismo e anti-extremismo aqui no Africa Center para estudos estratégicos. Eu gostaria de passar as boas-vindas calorosas a todos os ex-alunos, os nossos honrados colegas que se juntaram aqui conosco hoje nesse webinar que é intitulado Para Entender as Origens do Extremismo Violento em Cabo Delgado. Nós estamos a estudar e pesquisar as origens do terrorismo violento. Antes de começar, agora eu gostaria de passar a palavra para a nossa diretora, Kate Amakwes, para falar algumas palavras sobre o nosso trabalho. Muito obrigado, Anawar, e bom dia para todos os nossos colegas que estão aqui conosco, sejam ex-alunos, amigos, honrados colegas. É um grande prazer tê-los aqui, tantas pessoas de todo o continente da Europa e dos Estados Unidos por esse assunto importante. Estamos agora com a parceria da União Africana e agradeço o senhor Malau e seus colegas e é uma grande parceria. O Centro África de Centro de Estratégia é um fórum para programas acadêmicos e pesquisa, para intercâmbio de ideias, para aumentar segurança, fortalecer a eficácia e a responsabilização das instituições. Somos um centro regional do Departamento de Defesa, situado na Universidade de Defesa em Washington. Nossa missão é avançar a segurança africana ao expandir o conhecimento, criando parcerias permanentes e catalisando soluções. Buscamos análises relevantes que informam os decisores sobre os desafios e as tendências e respostas eficazes às situações complicadas e difíceis de segurança. Essas questões são sérias, podem ser tratadas através de um diálogo franco que nós encorajamos. Engajando juntos, todos nós, civis e militares, governo e sociedade civil e parceiros regionais, nacionais e internacionais, reforçamos que podemos reforçar a segurança no continente através do intercâmbio de ideias. Nesse diálogo, nós acreditamos que podemos utilizar análises e experiência do mundo real e esperamos que possamos prover uma oportunidade de aprendizagem real. Muito obrigado por se ajudarem a nós para essa discussão importante sobre o que está acontecendo em Cabo Delgado. Muito obrigado, panelistas, por trazerem as suas especialidades, sua perícia e agradeço a todos por sua parceria. Voltamos ao AdNau. Muito obrigado, Kate. Agora vamos começar o nosso webinar sobre as origens do extremismo violento em Cabo Delgado. Temos uns panelistas muito distinguidos e temos aqui panelistas que vão nos ajudar a entender as origens, as causas do extremismo violento no norte de Moçambique. A situação de segurança em Cabo Delgado tem deteriorado muito, de uma maneira alarmante, forçando o deslogamento de centenas de milhares de pessoas a custar bilhões de dólares em investimento, desde 2017, quando o Estado Islâmico, conhecido como atacaram postos policiais, 1.300 civis foram massacrados, mais de um quarto da população local foram deslocados. mais ou menos 250 mil destes crianças. A trajetoria de devastação assemelha o que está acontecendo em outras parácias como o Sahel. E isso está acontecendo no norte de Moçambique. A situação de extremismo violento tem expandido geograficamente. os extremistas têm se expandido e o governo tem reagido com respostas que há muitos acerbou a situação. Foram desdobrados as forças ruandesas e de outros países. Não está claro ainda como essas forças irão colaborar em um sistema violento de múltiplos atores, marcado por missões envolvendo vários estados em Moçambique. como a experiência de Sahel em São Álien nos demonstra. O importante é que essas tendências são preocupantes, a não ser que as autoridades do Estado e atores internacionais, de maneira precisa, entendam as origens e a economia política dessa região que provoca destabilização e que implementem esforços para contrariar esses problemas. Os nossos panelistas vão falar de maneira clara sobre essa dinâmica que são subjacentes ao extremismo violento no norte de Moçambique e nos ajudará a entender melhor a dinâmica específica que provoca esses grupos de extremismo violento e como a situação política e econômica estimula a situação. É o nosso grande prazer ter o senhor Gino Martani do Crisis Group. Ele ajuda no desenvolvimento da agenda de pesquisa que a forma análise e também contribui à pesquisa específica através dos vários projetos. Ele começou o seu trabalho como jornalista na República Democrática do Congo e foi correspondente para o Financial Times. Temos também o professor Adriano Alfredo Nuvunga. Ele é um estudioso um scholar e ator na sociedade e diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, uma organização de sociedade civil que contribui à criação de trabalho na sociedade em Moçambique e trabalho no Centro para a integração pública. O professor ensina ciências políticas na universidade. Temos Jasmine Opperman que está a ter alguns problemas técnicos. Ela vai se juntar a nós daqui a pouco. A Jasmine Opperman é especialista em análise de risco e análise de contrainteligência. Ela é muito qualificada como analista de riscos e trabalha na ensina na Universidade de Johannesburg na África do Sul. Temos também o senhor Idris Alili. Ele é diretor de America aqui no Africa Center para o estudo e pesquisa de terrorismo e faz parte da equipe designada para esse fim e que trabalha com o desenvolvimento de estudos de contraterrorismo e ele também trabalha com a gestão de um grupo que estuda terrorismo em África. Ele é líder também de uma equipe de especialistas que avaliam a capacidade de antiterrorismo em África. Vamos então começar com Dino. Dino a ASWJ agora Al-Shabaab primeiro surge como um grupo armado em outubro de 2017 e atacou três apostos policiais em praia e mas pouco é conhecido do grupo seus objetivos estratégicos quem os apoia você poderia falar um pouco começar a falar em termos gerais sobre a evolução do do ASWJ muito obrigado e peço desculpa pelo ruído de fundo e olhando para a iniciação deste grupo mencionou 2017 foi o ano da iniciação dessa atividade na cidade o fenómeno de Al-Shabaab e essa é a nomenclatura que significa a comunidade do vale isso foi utilizado na altura mas é realmente Al-Shabaab que é utilizado e isso também de alguma forma mostra a metamorfose deste grupo eu vou falar mais sobre isso mas voltando ao início de tudo isso as notícias que foram chegando sobre essa atividade começaram em 2010 nos distritos remotos no interior de Cabo Delgado particularmente nos distritos do sul onde havia notícias de jovens que começavam a mostrar-se como tentando bloquear a ida das mulheres para as escolas as meninas e a proibição das bebidas alcoólicas etc tudo isso começou a espalhar-se outros distritos e sem fazer disto um conflito étnico o que não é o problema não vem exclusivamente destas duas comunidades mas predominantemente de uma comunicação comunidade em Moçambique e também um grupo minoritário na costa de Cabo Delgado que ao longo de várias décadas desde a libertação depois da ocupação e depois dos anos de pós-ocupação sentiram-se excluídos da economia de Cabo Delgado e da sua riqueza mas também começou uma economia ilícita que foi assumida por vários grupos políticos com vários interesses nessa província e isso coincide também com o regresso de vários estudantes que foram enviados para o estrangeiro para universidades religiosas e voltaram durante esse período de tempo então era quase que como uma tempestade perfeita de combinação de vários fatores étnicos assimetrias indotrinação religiosa que começava a fazer-se sentir de maneira que este grupo assumiu um aspecto religioso forte e muitos dos jovens também foram atraídos por estes grupos se olharem para a demografia desses grupos não se está a falar de jovens que estivessem a morrer de fome não era disso em Cabo Delgado embora haja problemas com os indicadores de desenvolvimento humano particularmente nessa região da Niassa mas em Cabo Delgado sentiu-se um sentimento de exclusão da economia formal e os jovens foram empurrados para as margens da sociedade e obrigados a desenvolver atividades menos lícitas e para terem algum dinheiro nos seus bolsos e havia pontos de verificação militares e havia então uma frustração principalmente quando os mineiros das minas de rubis foram expulsos e essas áreas foram essas minas foram ocupadas por forças oligárquicas e quanto à economia política com o desenvolvimento do gás natural também com a exploração desses recursos viu-se uma base econômica para o desenvolvimento do país muitos jovens acharam que o seu futuro lhes estava a ser negado e escolheram a via das armas são homens que tinham acesso a uma economia de contrabando ao longo da costa encontravam formas de contrabandear armas etc e por volta de 2017 isso vamos falar disso mais tarde no webinar mas houve vários aspectos que estavam a contribuir para toda essa caldeira em irreversência e outros países a Tanzânia também forçaram vários jihadis endocrinados a atuar em Cabo Delgado e isso tornou-se um fator muito importante também na conduta e no desenrolar da crise e vamos falar mais sobre isso mais tarde isso teve um impacto muito grande na economia e situação da região Obrigado Dino e sobre a insurgência e a sua agência como disse vem de 2010 ou 2017 com os jovens frustrados e a atuação dos vários líderes locais e como mencionou também o Islão também teve influência mas queixavam-se também de uma exclusão econômica era assim que eles se viam excluídos economicamente e também o facto de haver a exploração de gás natural ao longo da costa não é uma coincidência que esses movimentos passaram a movimento armado e há questão dos mineiros artesanais também e a componente regional o que estava a acontecer ao mesmo tempo na Tanzânia muito obrigada agora vamos passar ao professor Adriano há ainda algumas lacunas para o entendimento da dinâmica na situação professor se falar um pouco mais sobre as queixas a nível local e a dinâmica especificamente relativa a esse grupo a que se chama localmente o Tchabab não é os jovens muito obrigado muito obrigado bom dia eu vou falar em português para mais clareza ok pois concordo com os pontos que o Dino apresentou vou elaborar um pouco sobre a dinâmica mais das comunidades o primeiro aspecto que queria indicar é o de que toda esta região do 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 litoral é predominantemente da oposição da renamo em particular e sendo da renamo sendo da oposição e a natureza excludente e marginalizadora da democracia moçandicana fez com que o estado moçambicano não expandisse a sua presença seus serviços em toda esta região do litoral e como disse o Dino coincide com toda aquela região dos homens que são marcadamente comerciantes de varia natureza mas que não participaram do processo da luta de libertação nacional e por via disso foram sempre marginalizados dos benefícios do estado pós independência e o contexto da democracia que dura 30 anos continuou com este padrão e o estado não estava necessariamente presente em toda esta região só para dar um exemplo em Moçimbo da Praia a primeira escola secundária em Moçimbo da Praia onde a organização extremista violenta ocupou o porto e a sede do distrito por muito tempo liberto agora pela intervenção conjunta das forças foi construída em 2006 somente em 2006 a primeira escola secundária foi construída em Moçimbo da Praia significa que os direitos humanos com direito ao desenvolvimento a começar pelo direito à educação foi sempre sendo negado e isso colocou os jovens em toda esta região uma situação de maior exclusão e vulnerabilidade e suscetíveis de todo e qualquer tipo de recrutamento que se mostrasse disponível para dar recursos portanto em toda a região primeiro o estado como tal não estava presente mas deu exemplo da educação deu exemplo das escolas etc que não estavam lá e as madraças ocuparam um espaço muito importante em toda esta região mas antes aproximadamente há 30 e tal anos o primeiro caso de droga em Moçambique foi encontrado em Kionga 12 toneladas de achis foram encontradas em Kionga porque houve um acidente significa que só se encontrou porque houve acidente e onde não houve acidente não se sabe até hoje as quantidades de drogas que passam relatórios indicam que depois que se cortou o apoio direto ao orçamento o o achis é a principal fonte de receitas em Moçambique dos quais transitam para Moçambique dos quais 100 milhões dos 600 milhões gerados ficam para pagar as várias elites em Moçambique e todo aquele corredor que transita até Montepoês faz de Montepoês o importante centro o entreposto comercial que intersecta a droga e intersecta também economia ilícita de varia natureza mas ligado aos recursos naturais particularmente provenientes de mineração ilegal e isto era o modus operandi e quando as elites começaram a expulsar a expulsar os jovens das zonas onde faziam o garimpo ilegal em quantidades e estes jovens não só eram moçambicanos mas tinha vários que provinham de várias partes de África foram empurrados para a fronteira isto gerou a primeira onda de radicalização uma onda de jovens radicalizados que estavam ali disponíveis porque tinham perdido as suas fontes de receita estavam radicalizados mas não entraram em atividade de ataque aos tantos nem o ataque a propriedades quando estavam ali em volta da economia ilícita um outro aspecto que queria referir aqui em 2005 na cidade de Monsimba da Praia houve três dias de violência que envolviam muslims e não muslims e o móbil disso era a eleição municipal que estava a gerar conflito este conflito só se pegaram katanas se cortaram houve uma confusão durante três dias mas não apesar desse problema que sempre esteve lá não resultou em jovens pegarem em armas AKPM começaram a disparar contra as esquadras significa para nós que os jovens estavam lá os problemas estavam lá adormecidos esses problemas de natureza religiosa e também de natureza étnica e também de natureza do acesso aos benefícios e ao acesso aos serviços do Estado sempre estiveram lá como o tecido social estes fatores todos conduziram ao a violência ao conflito na nossa forma de ver porque elites várias elites que competiam entre si começaram a instrumentalizar os jovens começaram a instrumentalizar os jovens tanto jovens que instrumentalizados que mais tarde abriram caminho para convidar pessoas mais de natureza terrorista utilizam terror para liderar estas operações mas os problemas são locais todo o tecido social conduzente ao conflito é está ligado aos problemas locais quando nós olhamos para as manifestações a barbaridade com que os assassinatos eram feitos as matanças pessoas degoladas incluindo tendências de massacre aí podemos dizer esta gravidade de violência não corresponde às tensões e conflitos sociais que já haviam aí encontramos uma dimensão externa de exportação de métodos terroristas para o norte de Cabo Delgado mas aquilo que são as fundações sim tem que ver com aspectos locais que como já disse tem que ver com o fato de que o próprio estado não estava lá não estava lá precisamente porque a zona é da oposição e todas as zonas da oposição não tem um estado lá a investir mas tem dimensões do crime organizado aqui que interceptam o estado que capturaram o estado que competem entre si e muitas delas na nossa forma de ver convidaram estas lideranças que vieram liderar a operação do extremismo violento em Moçambique com tendências de utilização do terror e necessitismo terrorismo no norte de Cabo Delgado portanto nessa primeira fase deixaria aqui para abrir para o TEPAC obrigado muito obrigado Adriano você resumiu muito bem sobre a marginalização e os recursos em Cabo Delgado que não chegam a todos e também tocamos no aspecto da economia política que a insurgência e o extremismo em Cabo Delgado tem sido vinculado à marginalização e também ao que você descreve como uma dinâmica maior da economia da região que zarceba e impulsiona as queixas gera as condições para o grupo partir para o terrorismo e eu vou agora passar a palavra para o Dino sobre Al-Shabaab de novo a informação disponível para o público sobre a natureza exata a relação entre Al-Shabaab e o Estado Islâmico é limitado o que temos em termos de informação agora o seu relatório do Crisis Group diz que o conflito em Cabo Delgado foi afetado pela proliferação de redes de extremismo violento e você demonstra como ao longo da última década os extremistas violentos dos vizinhos de Moçambique têm contribuído ao fenômeno a pergunta é o quão significativo são as vínculos estrangeiros desses grupos e quais são os perigos de exagerar e atribuindo essas esses relacionamentos essas relações internacionais é essa uma dimensão muito complexa no contexto da história que estamos ver em geral há muita uma melhor visibilidade em termos dos vínculos entre as insurgências em Cabo Delgado e o resto do mundo porque a atenção está a ser focado em Cabo Delgado desde esses últimos ataques e através de investigação e estudos estamos a ver cada vez mais o vínculo entre as atividades lá o Estado Islâmico por exemplo vamos voltar ao início a maneira pela qual caracterizamos essa insurgência essa rebelião em Cabo Delgado e como o doutor Adriano nos disse e é um ponto muito importante para esclarecer é que os grupos locais principalmente Renamo tem tem uma dimensão política crise é uma situação fundamentalmente moçambicana os lutadores são moçambicanos agora uma grande proporção dos líderes sênior estão a utilizar a se apresentar como guerrilheiros lutando contra o Estado corrupto e implementando diz eles implementando a lei Shahira para recrutar um movimento impulsionar um movimento maior mas quando se examina as motivações dos lutadores locais eles talvez queiram abandonar a causa se não receberem pagamento eles estão em partes motivados pelos privilégios de as finanças ilícitas o dinheiro de recrutamento que vem às suas mãos esse é um fator motivador desde 2017 parece que tenha havido como já falei esse momento importante em Moçambique e também na região eu acho que eu cheguei ao ponto em que mencionamos 2017 esse foi o momento em que a grande parte da pressão sobre esses grupos que ocorreu em Tanzânia quando estavam a perseguir essas redes e um grupo de jovens vinculados muitos deles ao caída e a franquias desses grupos vinculados também a quênia através de organizações de madraças tinham por sua vez um vínculo ao shabab à somália eu quero frisar que isso é tudo um aspecto de al-qaeda de radicalização que segue da costa Swahili esses jovens foram expulsos da Tanzânia muitos entraram em Moçambique com as suas ideologias eles se juntaram aos militantes moçambicanos e tem desempenhado um papel de ir para lá e para cá entre Moçambique e Tanzânia e agora nesse período das operações militares alguns desses jovens também estão a desempenhar um papel mais transnacional agora esse grupo de jovens tanzanianos e quenianos que a ISIS está a tentar agora afetar cooptar essa rede e tirá-lo do do setor do al-Qaeda para o Estado Islâmico e há muito dinheiro a ser passado por Quênia para realizar investigações importantes e prenderam já uma célula do Estado Islâmico responsável não só por passar dinheiro para violência em Moçambique e acaba que conforme as nossas pesquisas estamos a verificar que muitos desses tanzanianos estão a ser recrutados já faz muito tempo desde muito tempo estão aparecendo em muitos acampamentos na República Democrática do Congo e muitos desses indivíduos estão a ir a Moçambique a participação de Cabo Delgado na violência de Cabo Delgado e também no Congo o que acontece é que essas ameaças terroristas que foram relatadas em Ruanda e Uganda claro que Ruanda agora fazendo parte da parceria militar a parceria militar internacional com Moçambique para derrotar Al-Shabaab e investigações demonstram que há vínculos com os acampamentos no leste do Congo e isso dá mais credibilidade ao fato de que muitos moçambicanos foram treinados nos acampamentos do do leste do Congo e isso volta ao nosso relatório que diz você tem que fazer uma distinção entre os moçambicanos e os estrangeiros e entender que o gênesis dessa crise é moçambicano mas com uma influência estrangeira é preciso ter uma política externa que lida com os dois fenômenos como falamos em junho junho a maneira de lidar com os moçambicanos é apresentar maneiras de eles se renderem alguns programas para eles se renderem talvez prestar oportunidades para esses esses jovens para encorajá-los a sair deixar os grupos isso não deveria ser exagerado essas relações internacionais também que não derrotaram o grupo ainda não foi derrotado eles estão nas partes extremas das províncias voltaram a tomar áreas liberaram algumas áreas entre Palma e outros locais mas não está claro se esse movimento foi derrotado sendo esse o caso o que esperamos observar o que eu espero ver é que com suas costas contra paredes os insurgentes vão depender cada vez mais da rede transnacional e como eu descrevi com a sua conexão ao Congo eles vão disseminar os seus métodos e estamos a ver o recrutamento financeiro e como isso funciona então se os insurgentes moçambiques não tiverem uma saída poderão voltar-se para estas facções mais extremas internacionais isso terá implicações não apenas para a segurança onde estão as forças internacionais a brigada de intervenção no leste do Congo que é parte da SADEC e onde estão as forças de segurança da ONU dos capacetes azuis e em Cabo Delgado eles então talvez usem táticas mais assimétricas no terreno eles tentaram ter produzir identificações que agora não têm tanto impacto mas o que está a acontecer em Kigali e Kampala tendem a detonar bombas nas cidades nas capitais o que aconteceu no Cânia por exemplo toda essa reação na região e a insurgência moçambicana faz parte dessa narrativa em termos de política para reiterar para responder ou para refletir sobre a sua observação caracterizando isto como terrorismo também se os legisladores internacionais olharem para isto apenas do ponto de vista do que se passa no terreno das operações militares pensando-se oh se os terroristas estão no Congo então vamos lá atacá-los e a única ferramenta que está a ser usada é a força militar porque até as autoridades moçambicanas admitiram em março que não iriam combater totalmente ou derrotar estes insurgentes porque eles estão lá no terreno há muito tempo agora se voltarmos se invertermos o fluxo de recrutamento das mãos da Al-Shabaab para o Estado para que eles não tenham oportunidade de os jihadis internacionais os aliciarem isso tem mais a ver com cooperação da aplicação da lei cooperação judiciária fazer interdições e prisões para evitar que isso aconteça na minha opinião sabem que no Uganda e no Ruanda sabe-se bem escreveu-se muito sobre isso publicamente eles têm os seus problemas políticos de momento e houve cooperação no passado essas tendências também têm um impacto sobre as relações entre os países e a região informação pode ser recolhida numa jurisdição e pode ajudar a fazer a introdução daqueles que estão a enviar remessas ilícitas de dinheiro de uma forma eficiente e deixo por aqui os meus comentários por agora obrigado Dino fantásticas observações é um assunto moçambicano e os líderes extremistas atuam além dos cérebros dessas insurgências há influências externas as bases ainda são constituídas por por exemplo pescadores pequenos pescadores e negociantes etc há os iades mas a maioria é esse tipo de população tem que se fazer uma distinção entre o povo das comunidades de base moçambicanas e o resto dos grupos mas essencialmente é um assunto que diz respeito aos moçambicanos e é da sua jurisdição eu vi que a Jasmine agora está conosco lamentamos que tenha tido dificuldades técnicas mas agora está tudo a correr bem agora dirijo-me assim então e falamos um pouco sobre a economia e como a insurgência em Moçambique está ligada à marginalização da população e pode falar um pouco sobre como a economia política da região exacerbou ou alimentou as queixas que foram referidas e as condições geradas então tem cinco minutos para falar quanto à dinâmica eu vou tentar abreviar quanto à questão levantada temos que entender que estamos a falar de uma área que é rica em recursos e se voltarmos à história da exploração mineira na área proporcionava meios de subsistência para a população e houve a evolução do que aconteceu em 2017 especialmente quando o governo decidiu intervir nas operações mineiras e marginalizou a população e claro que surgiu crime organizado nessa região está-se a falar de quarta e quinta geração com raízes em Cabo Delgado que fazem da sua profissão essas explorações mineiras e eles sentiam-se donos então com o crime organizado viram muitas oportunidades em Cabo Delgado de reaver os seus meios de vida e é importante que haja uma conversação na mesma mesa com os insurgentes além disso os insurgentes não têm-se expandido em Cabo Delgado e isso desempenhou isso representou uma evolução sem sombra de dúvida a maneira como a população recebe as promessas de que vai manter as suas terras e vai obter benefícios acelerou a a insurreição isso é uma das causas da insurgência o meu ponto de vista é que além do setor da energia o que vemos em Cabo Delgado pode ter levado mais tempo a manifestar-se mas claramente o setor da energia fez-nos ver como o povo de Cabo Delgado esperava em termos de emprego e também quando há companhias ocidentais com uma ideia diferente de desenvolvimento econômico não exatamente o mesmo que o das populações locais isso resultou em muita frustração e temos que fazer uma distinção o que é que está a acontecer desde então é que estamos a ver uma política ou objetivo de criar mais rapidamente possível um corredor de segurança em torno das áreas de produção de energia em torno de palma e esse é claramente o objetivo é um objetivo comum da segurança e temos visto frustrações com estes tipos de integração de políticas e a luta contra a insurgência e quem é que vai controlar esse corredor e quem é que vai ganhar dinheiro com isso e em Cabo Delgado independentemente dos seus recursos naturais o que constatamos hoje é que temos que ouvir escutar a opinião das populações e ver o que é que pretendem além da energia hoje há um papel que impacta na psique das populações locais eles há indicações de que há insatisfação em relação a Maputo e que se pode atribuir isso não tenho provas concretas mas quando analisamos o que aconteceu em Cabo Delgado e os recursos naturais que estão ligados a determinadas atividades criminosas em Maputo é que as pessoas perdem os seus benefícios e o crime organizado atua mais vigorosamente e como temos visto na história de Moçambique isso vai criar não só tensões entre as populações locais e as forças governamentais mas a um nível oficial a um nível diplomático isso terá implicações econômicas eu não vou dar mais detalhes sobre isso mas o que eu quero dizer é o seguinte o Dino referiu-se à questão sobre o que se pode fazer quanto à insurgência como lidar com isso o problema é o desenvolvimento as expectativas das pessoas as companhias energéticas têm que compreender que o povo precisa de estradas e de eletricidade etc mas isso não restabelece automaticamente a dignidade das pessoas tem que haver uma economia estável mas se quisermos falar sobre as causas profundas não vai ser uma coisa que vai acontecer da noite para o dia é um problema geracional e depende dos recursos e o que o Estado proporciona sim há insurgência e com o devido respeito e a distinção entre os estrangeiros e os locais isso é a maneira como nós vemos essa insurgência mas quanto aos jovens e o caso de Moçamboa da Praia claramente o esquecido Cabo Delgado e as oportunidades tem que começar a um nível mais baixo com o povo de Cabo Delgado em restabelecer a sua confiança no governo e beneficiar dos recursos isso não pode ser resolvido apenas dentro de um quadro econômico podemos dar-lhes os aparelhos mais bonitos mas vai ser necessário mais do que isso essa é a minha preocupação nós temos estado afastar certas coisas e as coisas não se resolvem do dia para a noite o símbolo da praia foi retomada mas é necessário apenas um ataque como vimos em outubro para destruir a credibilidade das forças do governo temos que prestar atenção a isso desenvolvimento socioeconômico e a dignidade humana e ouvir as vozes que provocam os insurgentes muito obrigado Jasmine de novo são perspectivas muito importantes de restaurar a confiança entre as pessoas locais volto ao Adriano professor Adriano como é que a comunidade local primeiro vê esse grupo como é que eles enxergam esse grupo ao chamar localmente e como é que eles respondem a esses problemas e por que que eles continuam a se integrar a esse grupo em primeiro lugar como eu já disse em minha outra intervenção de você examinar os padrões dos vários atentados os relatórios das pessoas das forças armadas eles diriam que a maioria dos atentados dos ataques em Mocimbo da Praia e Palma era de de Wydill até onde estavam as forças de defesa moçambicanas precisamos entender a geografia então que tudo cabe dentro desse padrão que eu descrevi que é o aspecto de etnia e o governo a resposta do governo a isso a esse fenômeno não tem sido bom em termos de sua narrativa dizendo que esse grupo está a permitir extremistas violentos a penetrar as comunidades locais a entrosarem-se nessas comunidades e perpetuar ataques lá de dentro e tornando difícil que as forças de defesa moçambicanas responder à crise há uma disparidade relativa que está a ser utilizada pelas entidades violentas para penetrarem as comunidades locais e orquestrar atentados lá de dentro isso foi claro em Mossim da Praia e também em Palma e a resposta do governo a resposta militar e como o governo as forças do governo lidaram com o problema dos civis aqueles que foram para as áreas quando os refugiados como lidaram com eles com os refugiados a percepção era que as forças do governo estavam mais preocupadas em ajudar os estrangeiros a salvar a vida dos estrangeiros isso deu alguma alavancagem as organizações extremistas violentas estão a dizer ao povo olha estamos aqui para vocês e as forças do governo como estão a bem ver não estão aí para protegê-los e também temos que ver como o governo tem respondido com respeito àqueles que estão a tentar fugir e apresentar-se às autoridades como tendo sido vítimas a nível de político isso não está a funcionar bem o governo responde com suspeito junto a essas pessoas que se apresentam como vítimas como e o que temos verificado é chocante cada vez que eu assisti um vídeo disso e você vê um vídeo de uma senhora que foi executada em o cima da praia imagina uma mulher da idade da minha mãe executada com 36 balas isso não se faz e isso tem provocado suspeitas em relação às autoridades e não estou a dizer que as comunidades locais acreditam mais nos grupos violentos mas tem criado alguma distância entre eles e as forças do governo e estão sendo vistos pelo povo local e as organizações de direitos humanos como sendo perpetuadores de crimes contra direitos humanos devido a essa brutalidade essas atrocidades vamos também voltar a ver como o governo responde a utilizar essas milícias privadas isso tem criado e até certo ponto contribuído a aos extremistas violentos terem algum apoio e como os IDPs estão a ser tratados você vai aos acampamentos e eles querem as pessoas deslocadas querem voltar às suas terras ancestrais não porque é seguro ali mas porque não estão a ser bem tratados onde se encontram e a narrativa que se vê é que há mudanças e o governo do Cabo Delgado dizem que estão a responder bem em termos de sua atitude e narrativa mas em geral está a ver uma militarização isso tem dado as comunidades locais uma noção de que não diria vê-se alguns vínculos vínculos que foram utilizados para recrutar claramente claramente porque não se vê transformações significativas quanto há diálogo por parte do governo sua maneira com que lidam com direitos humanos e as vias para ajudar aqueles que querem fugir e apresentar-se a serem bem tratados a serem bem-vindos são vistos com suspeita essas pessoas e isso tem contribuído a radicalização do povo até o desdobramento das forças ruanda tinha alguns indícios de que esse recrutamento estava a ocorrer e agora essa intervenção com essa intervenção militar há esse discurso de triunfo que adotaram que estão a pensar que derrotaram os grupos mas precisamos examinar mais o que aconteceu com os extremistas violentos e que os e com seus líderes chaves que talvez tenham fugido para outros países se perguntamos é verdade ou não que os jovens estão a radicalizar-se cada vez mais eu diria que a RDF e Sadak especialmente RDF por causa da sua do seu Swahili o Congo na República Democrática do Congo estão a aproximar-se cada vez mais das comunidades locais mas continuamos a ver se não vai ocorrer alguma transformação por parte das forças de defesa como lidam com as comunidades locais porque no momento ainda não verificamos essas transformações essas mudanças para o melhor e tememos que o governo continue com essa narrativa de que estão a vencer que está tudo seguro que podemos continuar com os negócios e que o setor privado pode voltar a funcionar sem abordarem os problemas fundamentais e que envolve um diálogo inclusivo não só sobre o aspecto da economia política a ser abordada eu falei sobre instrumentalização por parte dos poderosos isso acontece mesmo a economia política precisa ser abordada mas também abordar a questão das comunidades locais as comunidades locais não estão a ser bem tratadas você chega em Perma você sente aquela tensão especialmente no sentido da liberdade das pessoas de ter acesso às comunidades locais não são moçambicanos que estão a gozar dos seus direitos dos seus plenos direitos isso não é bom isso precisa ser abordado esse problema e não está a impedir aquele sentimento por parte dos jovens de estarem dispostos ao recrutamento muito obrigado Adriano agora eu passo a palavra bem para a nossa discussão participantes podem passar as suas perguntas via chat quando quiserem e não tem muito a dizer agora temos brilhantes panelistas que já se manifestaram tive o prazer de conhecer a Jasmine e lembre-se da discussão que tivemos do diálogo tivemos eu conheci o Adriano quando eu estive em Moçambique e o Dino um panelista fantástico também e eu acho que eles pintaram um quadro muito claro e temos paralelos entre Moçambique e Mali e em Sahel em geral vamos falar de Mali quando eu estive em Moçambique eu estava a falar com Adriano e alguns especialistas parece que é a mesma dinâmica que verificamos em Mali Mali e Moçambique eu quero cruzar os dedos e esperar que não repita os erros de Mali e que não importemos para Moçambique os problemas de Mali e as questões que vão demorar muito tempo para resolver isso trata-se de más decisões que foram tomadas na capital e que tiveram uma reação negativa mas isso acontece a certo ponto o que aconteceu em Mali está a acontecer em Moçambique por razões políticas aliena-se e marginaliza-se as secções da comunidade que foram deixadas sem recursos por exemplo a questão das escolas é incrível que recorram às madraças e só há escolas debaixo de cubatas e assim e os negócios o comércio ilícito é o que permite a essas pessoas ganharem a vida e a educação a saúde e o acesso aos serviços básicos é aquilo que deve ser oferecido e eu concordo com todos os painelistas que esta abordagem de forte segurança não vai surtir os efeitos não há uma vitória contra um inimigo que a longo termo vai parecer-se com o caso dos talibãs podemos murrá-los e dar-lhes murros e socos mas eu vejo que eles podem fazer uma retirada estratégica vão para os campos e depois voltam novamente há queixas mas há indícios de que sem uma resposta às queixas não vai haver resoluções e não sei se as operações de manutenção da paz estão organizadas de forma a servir o seu propósito e o financiamento quem vai fazer o financiamento acho que vai durar seis meses declara-se a vitória eles vão-se embora e os moçambicanos continuam ou ficam numa situação ainda mais difícil de gerir temos que restabelecer a presença do Estado isso é muito importante precisamos também de tentar estabelecer a confiança e um bom relacionamento não sei quem é que tem uma varinha de condão para fazer nascer a confiança em 15 dias entre o Estado e as populações eu li um relatório que diz que as forças de segurança de Moçambique estão a falar com os deslocados 5 mil indivíduos a expressar o desejo de aderirem às forças militares do governo e eu diria que uma representação delas dentro das forças de segurança para que sirvam dentro de Moçambique isso tem a ver com a cultura comum e com a dinâmica quanto ao diálogo Moçambique poderia estabelecer um diálogo nacional e com a ideia de uma inclusão a frelimo eles podem queixar-se que a renome pode queixar-se que a frelimo está a rechaçá-los mas se forem apresentadas as queixas das comunidades não necessariamente como indivíduos porque muitas vezes os indivíduos falam apenas em nome dos seus interesses mas dentro da região a dinâmica internacional das ameaças não podem ser desconsideradas isso tem que ser feito também dentro da região e através de instituições como a União Africana e a comunidade internacional em geral eu espero que não tenha esgotado ainda o meu tempo mas os panelistas fizeram apresentações brilhantes e estou muito agradecido por esta oportunidade que nos foi dada pelo Africa Center e procurando soluções e ver o que foi feito noutros lugares no continente para que a Moçambique não faça não cometa os mesmos erros que outros cometeram noutros países dentro do continente e agora passo-lhe novamente a palavra obrigado a Idris foram observações muito acertadas e não temos muito tempo até terminarmos e eu tenho aqui várias perguntas que vou passar aos panelistas e depois vou ver quem poderá concordar em responder a cada pergunta várias perguntas aqui a primeira sobre as origens das crises que foram identificadas e o que resulta como benefício para os jovens moçambicanos pode falar sobre casos de crianças soldados que tenham sido recrutadas e também a RDF não vai ser bem sucedida visto o que aconteceu em Cabo Delgado e a tensão entre os Estados Islâmicos ao Al-Qaeda entre os líderes terroristas como é que essa ofensiva vai dividi-los uns dos outros e a questão do recrutamento é esta para o Adriano como é que a democracia não tem sido bem sucedida porque é que a democracia não permitiu pôr fim à marginalização de certas comunidades e quais são os motivos reais dessa marginalização é a pergunta para Adriano e há questões sobre a questão de que o extremismo violento não deveria ser ligado exclusivamente às questões sociais há muitas outras perguntas mas vou parar por aqui e passo então a palavra ao Dino para responder a pergunta que seja mais adequada para si quanto à questão sobre o que é proporcionado aos jovens os ministérios moçambicanos com a ajuda de muitos fundos de doadores como o Banco Mundial tem esses recursos para proporcionar a esses jovens mas a questão é se esses recursos vão ser canalizados de maneira que resolve não apenas questões de desenvolvimento mas também a criação de uma base para uma economia local numa situação de conflito há uma distinção quanto a isso e como é que esses fundos podem ser distribuídos de forma a inculcar a confiança nas populações e também como vai ser a interação com os jovens saídos da insurgência para inverter o fluxo de recrutamento e como se pode eficazmente ter um programa de DDR isto é de desmobilização e integração e integração dentro das estruturas da sociedade civil e que operam em torno das instituições do Estado uma vez que essa ajuda seja canalizada de contrário a população não vai entender bem e acha que é apenas dinheiro para apaziguá-los e apenas os atores econômicos vão beneficiar quanto à intervenção do Ruanda falando com as autoridades ruandesas a visão deles é que isso poderia ser algo para longo prazo mas eu teria reservas a isso mas para além do curto prazo eu diria é uma visão que olha não apenas para as operações de combate ao terrorismo que foi o objetivo da intervenção militar mas passa para uma fase de consolidação da paz e então tratar as queixas depois a questão das queixas e depois viríamos uma intervenção internacional para não eternizar a guerra nesta parte do mundo não é estritamente um exemplo comparável mas um bom exemplo mencionamos no nosso relatório em junho a experiência das tropas da SADEC e dos capacetes azuis na República Democrática do Congo houve massacres no passado mas hoje vemos também ligações a operações ligadas a ISIS também em Kigali e talvez possamos reclamar declarar a vitória mas perder a guerra no final de contas então essa intervenção militar internacional enfrenta este risco se não tratar das causas profundas da crise muito obrigado Idris pelas suas observações agora vou passar a Jasmine novamente muito obrigado Anuar Obrigado por terminar com a questão sobre o cenário de guerra agora as forças em Cabo Delgado as forças de segurança e militares e o trabalho de coordenação e também a análise sobre as crenças soldado tem que ser analisadas professor é um prazer vê-lo novamente num painel e espero que nos vejamos novamente o que está a acontecer no terreno em Cabo Delgado eu não tenho tempo para falar muito sobre isso mas a questão das forças ruandesas e as forças do governo moçambicano constitui um problema antigo a informação que leva à insurgência de acordo com ruandesas as forças da defesa de Moçambique de um lado e as operações conjuntas foram lançadas e são criadas tensões da parte de Maputo e as condições não são exatamente as mesmas não são exatamente as esperadas nessa cooperação o que eu estou a tentar dizer para esta discussão é que há tensões graves em Cabo Delgado e sempre tem a ver com o nível diplomático então desde que Ruanda esteja presente quer ser o gladiador de toda a África para que haja paz mas a Sadek diz nós resolvemos os problemas com anos de negociações diplomáticas depois também há a participação da França e também a questão de quem é que vai pagar todas essas despesas mas o que acontece é que a militarização está fragmentada em Cabo Delgado isso vai resultar em destacamentos de tropas permanentes e essa é a minha preocupação se nós podemos ver problemas de outra natureza e o povo de Cabo Delgado é que vai perder porque eles não estão a fazer parte deste processo e as crianças soldados eu vi uma entrevista sobre vários problemas se a gente vê o problema dos soldados crianças o que é o soldado criança quando é um adulto mais maduro de conforme quem conforme a opinião de quem nós temos que estabelecer essas definições mulheres em praia mulheres e crianças foram receber um treinamento segurança e treinamento isso aconteceu em praia e ensinados a como lutar se eu não tenho foto disso mas com certeza é fácil verificar que essas crianças foram tornando uma situação em que a violência é uma maneira de viver e não vão estar acanhados em utilizar a violência isso vai virar um problema de gerações no sentido de Al-Qaeda eu não vejo um Estado Islâmico ou quer dizer uma divisão entre Al-Qaeda e o Estado Islâmico um divisório poderia haver tensões entre os dois como temos visto em Boko Haram e vinculados a esse tipo de competição mas eu não tenho essa evidência de que haverá essa situação os insurgentes estão afacados na luta e está claro que a narrativa de extremista vai ter um grande problema encontrar em sua região apoio maciço mas vai ter muitas oportunidades para isso tudo isso foi geral se quiser dizer que isso é geral muito muito grato volto então por último Adriano por favor ser muito muito breve dois minutos no máximo por favor muito obrigado a pergunta para mim porque que a democracia é como que é relacionado ao problema que estamos está de pé agora simples a democracia moçambicana não é inclusiva exclui partes significativas da população inclusive os jovens e os exclui de uma participação importante nas últimas eleições isso foi demonstrado praticamente não foram resoluções foram mortos alguns defensores de direitos humanos houve fraude onde se tem eleições e democracia mas os jovens não veem mecanismos de participação na democracia e na governança e também violações de direitos humanos cria-se um ambiente social político para o extremismo violento essa realidade no contexto moçambicano muito obrigado excelente muito obrigado pela participação foi um grande prazer ter especialistas desse status desse calibre e podemos refletir sobre esses problemas profundamente eu não tenho tempo de resumir tanto mas o extremismo violento foi motivado por queixos contra o Estado e temos que ver a raiz do conflito que é uma questão de governança precisa estabilizar a situação e com base em estratégias de cidadania não só a segurança mas precisam prestar atenção no aspecto socioeconômico e de cidadania muito obrigado pelos panelistas especialistas e agradeço todos os participantes que estão aqui conosco estejam seguros e felizes até a próxima para a próxima Obrigado.